O povo já decidiu Não tem jeito não, não tem jeito não O povo já decidiu que é de novo o negão Chega de tantas promessas O povo quer ação Para acabar com a miséria Só mesmo com o nosso João Chega de tantas promessas O povo quer ação Para acabar com a miséria Só mesmo com o nosso João Não tem jeito não, não tem jeito não O povo já decidiu que é de novo o negão Não tem jeito não, não tem jeito não O povo já decidiu que é de novo o negão Não tem jeito não, não tem jeito não O povo já decidiu que é de novo o negão Não tem jeito não, não tem jeito não O povo já decidiu que é de novo o negão O povo já decidiu, o povo lhe quer de novo Volta negão, volta, atrapalha para esse povo Não tem jeito não, não tem jeito não O povo já decidiu que é de novo o negão Não tem jeito não, não tem jeito não O povo já decidiu que é de novo o negão Chega de tantas promessas, o povo quer ação Para acabar com a miséria, só mesmo com nosso João Chega de tantas promessas, o povo quer ação Para acabar com a miséria, só mesmo com nosso João Não tem jeito não, não tem jeito não O povo já decidiu que é de novo o negão O povo já decidiu que é de novo o negão